Pra tudo, nunca mais As revoltações, é tanto do mal me seguir Melhor a deixar pra trás No Mano Cry No Mano Cry No Mano Cry Dentro da família No Mano Cry No Mano Cry No Mano Cry Música do Carnaval Smart Speed Essa é a galera da Smart Speed Beijão pra vocês no final Parque do braço Respeite as minas viu Respeite as minas Respeite as minas Música do Carnaval Vai Música do Carnaval 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 o 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